Qual é a moeda do corpo? A gente sabe que a moeda da gente é real, não é? E o que é a moeda do organismo? Dos células. A moeda das células é ATP. Energia. Então, o que produz ATP? Se eu tivesse esse ATP suficiente, eu nunca fico faticado. Sempre esta cheio de energia, levanta de manhã um bom de árvore. Como é que eu aumento esse nível de ATP? No mitocôndrias. O que aumenta disso? Existe uma substância chamada ubiquinona. Ou ubiquinol. Que popularmente a gente chama de coenzima Q10. Então, hoje vamos falar dessa substância. Coenzima Q10 é considerada como um suplemento essencial para a manutenção da vida. A pessoa fala assim, quem precisa da Q10? Todos os vivos precisam da Q10. Se você já morreu, não precisa. Então, se você esta vivo, é uma substância que é muito concentrada no coração, no cérebro, no fígado, nos rins... E nos músculos. Onde precisa de energia, onde você encontra a coenzima Q10. Por isso que chama ubiquinona. No início eu não sabia o que era. Tem em todo lugar, por isso chama ubiquinona. Que tem em todo lugar. É uma quinona que tem em todo lugar. É uma coenzima que você precisa ter. Isso não é muito tempo. Isso foi desculpa de 1957. É muito recente. A gente esta falando isso, é recente? Mais de 60 anos. Bom... Ainda para mim é relativamente recente. É um pouquinho mais velho que eu. Então, quem precisa da coenzima Q10? Muita gente fala assim, mas quem precisa? O mais importante para quem tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia, não tem como faltar coenzima Q10. Fibromialgia é uma depressão mitocondrial. O mitocondrio não fabrica mais energia. Então, você precisa de coenzima Q10, que leva elétrons dentro da mitocôndria para fazer energia. Não é? Então, isso é essencial. Não é indispensável. Não é falar assim, ah, eu não vou tomar. Não. Você precisa sair da fibromialgia, sair do cansaço crônico. Então, é coenzima Q10. Esse é um dos. Um dos que são os mais importantes para fibromialgia. Então, marca isso. Aquelas pessoas que tem fibromialgia, aquelas pessoas que tem fadiga crônica. Ah, estou cansado. Sabe, você andando no shopping, meia hora... Ah, já começou a bozejar, já começou a cansar. Aí a minha mulher fala assim, você esta derretendo? Esta desmanchando? Pode raviola, já esta desmanchando. Estou na boca. Que falta energia. Falta coenzima Q10. Aí ele fala assim, não, mas estou velho. Falta coenzima Q10. E em cima de 40 anos, falta coenzima Q10. Precisa tomar. E quem mais? Quem mais precisa de coenzima Q10? Sabe aquela pessoa, seu médico recebeu simvastatina, ruvastatina, trezol... Aquele que diminui o colesterol. Toda pessoa que toma remédio para colesterol, você precisa suplementar coenzima Q10. Se você não suplementar, você vai sentir dor de coluna. Fadiga muscular. Porque quando você bloqueia colesterol, você também bloqueia a produção de coenzima Q10 no organismo. Então, você precisa suplementar todos, todos. Ah, mas o meu médico não mandou tomar. Experimenta tomar essa coenzima Q10. E aí você vai se sentir melhor. Porque não tem nenhum órgão que é dispensado de coenzima Q10. Então, se você não tem concentração... Se você esta envelhecendo demais, coenzima Q10 também é anti envelhecimento celular. Nível celular. Então, quando você esta faltando energia, esta faltando concentração... Esta envelhecendo demais, não tem força, deixou de dor... Você com certeza, com certeza falta coenzima Q10. Qual é a fonte mais confiável? Essa aqui. O Always Fit. Esta com roupa nova. Esta é uma embalagem nova. É preto. Lembra esta aqui. É coenzima Q10. Tá? Coenzima Q10 de Always Fit. Essa é uma fonte confiável. Simples. Parada. Você pode suplementar. Qual é a idade? Em cima de 40 anos, você precisa tomar coenzima Q10. Para melhorar o seu desempenho no dia a dia. Tá? Se a pessoa esta envelhecendo, queria levantar, não tem força suficiente... Esta caindo para trás, esta usando o andador... Pede de tomar coenzima Q10. Você vai ver a diferença que você vai sentir. Tá? Passa esse vídeo para seus amigos, parentes que precisam... Que tem esse sintoma. Ou então você também. Comenta aí embaixo se você já conhece coenzima Q10. Se ainda esta desformularizado, então você precisa conhecer coenzima Q10. Ok? Muito obrigado. Até a próxima vídeo.